Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Hoje a nossa rotina tá bem puxada, temos muita, muita coisa pra fazer e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Aqui eu já comecei a produção, eu vou virar a câmera depois pra mostrar pra vocês certinho. Hoje é sexta-feira, no sábado temos 400 doces pra entregar e mais ou menos uns 5 a 6 bolos, se eu não me engano. Vou dar uma olhadinha ali depois e eu vou gravar tudo o que eu conseguir pra vocês, gente. Porque hoje como eu vou estar um pouco corrida, minha avó daqui a pouco tá aqui pra me ajudar, então tudo o que eu conseguir eu gravo pra vocês, tá bom? Antes da gente começar, eu não vou ficar dando explicação em relação à minha unha, porque eu já expliquei isso em uns 4 ou 5 vídeos e se torna algo muito cansativo de toda vez eu ter que ficar vindo aqui pra explicar. Então sim, fiz alongamento, sim, tô usando luva pra fazer os preparos e mais. E não, gente, ele não descasca, tá? O esmalte não descasca, até porque ele é grudado aqui no negócio da unha, enfim. Mas é isso, eu não vou ficar mais dando explicação, isso se torna algo muito cansativo, que me estressa bastante. Eu já expliquei pra vocês e eu não vou ficar explicando em todo o vídeo, tá bom? Quem me acompanha, igual falaram lá no vídeo anterior, quem me acompanha sabe ao certo e enfim, né? Não precisa ficar dando explicação. Então é isso, vou mostrar pra vocês aqui o que eu já fiz da produção, tá bom? Então, está essa baguncinha por quê, gente? Porque eu tô batendo massa e colocando recheio pra fazer ao mesmo tempo. Então, eu tenho duas massas no forno, aí essas coisas aqui, ó, eu deixei tudo aqui porque eu já vou pegar outra forma pra bater, outra massa. Mas, enquanto isso, eu vim colocar aqui o brigadeiro de leite ninho pra mexer na brigadeirinha. Aqui, se eu não me engano, gente, eu já até perdi as contas, tem acho que quatro leite condensado e aí eu usei dois cremes de leite pra cada leite condensado. Então, tem oito cremes de leite aqui, tá bom? E aí, o leite ninho, tudo certinho, já dissolvi e vou colocar pra bater agora, né? Pra mexer agora lá na brigadeirinha. Vocês que me perguntam, essa brigadeirinha você encontra na própria loja da A Brigadeirinha. É só você colocar lá no Google A Brigadeirinha, que você tem tanto o site delas como algumas outras lojas que também revendem essa panela. E a minha é de 28 centímetros, tá? Brigadeirinha no fogo, tenho dois bolos no forno. Vou esperar um daqueles bolos sair pra eu poder colocar outro pro forno não ficar muito cheio. Enquanto isso, gente, eu vou tomar café. Ontem eu fui no macro, saiu um vídeo aqui no canal pra vocês, das comprinhas que eu fiz lá. Só que tem algumas coisas que eu não acho no macro, né? Pra comprar. Então, eu vou ter que ir na doceria aqui perto de casa pra pegar mais algumas coisas que ainda faltaram. Tipo, aquele granulado, granulê, da Melkin, eu não encontro no macro. Forminha de brigadeiro, eu não encontro no macro. Então, eu vou ter que ir aqui na doceria. Tava só esperando ela abrir pra poder subir lá. E como agora ela já abriu, eu só vou tomar café, que é o tempo do bolo sair do forno. Eu coloco a outra massa que demora mais e aí eu vou lá mais tranquila. Gente, aqui a massa retangular já saiu. Essa forma tem 18, 19, alguma coisa assim. Por não sei quanto. Depois eu meço aqui pra mostrar pra vocês. Como eu não tenho o costume de trabalhar com bolo retangular, eu nunca sei as medidas das formas de cabeça, tá? Aqui temos o brigadeiro de leite ninho. Ai, gente, tem um farelo de bolo aqui. Vocês se ignorem. Aqui tem o brigadeiro de leite ninho mexendo. Aqui ontem eu já cozinhei uma lata de leite condensado pra poder fazer recheio, né, de doce de leite. E aqui temos mais uma... Mais uma forma de 15 por 10 já de massa de baunilha. Ali na ponta deu uma queimada, tá vendo? Porque o forno tava muito alto. Eu tinha esquecido de abaixar ele depois que eu tinha ligado pra esquentar. Gente, uma senhora tinha comentado no vídeo meu perguntando alguma coisa referente à forma quadrada e forma retangular. Alguma coisa assim. E eu falei que eu não sabia porque eu não trabalho com forma quadrada. Eu trabalho geralmente com forma retangular. E eu não vou ficar falando algo pra vocês que eu não tenho 100% de propriedade no assunto, entendeu? Eu não entendo muito de forma retangular. Eu não trabalho muito. É muito raro às vezes que sai. Eu só trabalho realmente com forma mais redonda. Então, eu não consigo falar com 100% de certeza pra vocês as informações da retangular justamente porque eu não tenho muito conhecimento sobre ela, tá? E aí essa senhora falou assim, depois, ué, você tinha falado que você não trabalha com bolo retangular e você tá aí confeitando um bolo retangular? Se você não quisesse falar, né, me passar a informação, era só você me falar. E, gente, jamais, não é isso. Vocês sabem que eu nunca faço as coisas pra vocês de má vontade. Se eu tenho que responder alguma coisa, eu respondo. Se eu sei, eu respondo. Eu não passo informação pra vocês que eu não sei, que eu não tenho conhecimento. Então, eu não consigo informar pra vocês com 100% de certeza em relação às formas retangulares. Por isso que eu não falo, tá bom? Porque vai que eu falo uma coisa e é totalmente outra e eu passei a informação super errada pra vocês, tá? Então, não é má vontade, não é porque eu não quis falar. É porque eu realmente não tenho certeza. E se eu não tenho certeza, eu prefiro não falar, justamente pra não passar a informação errada, tá bom? Gente, aqui, como eu tenho bastante coisa pra fazer, pra não se confundir, eu já coloquei aqui, ó, a quantidade de docinho que eu preciso fazer hoje. Então, ó, de churros eu preciso fazer 75, de beijinho 50, bicho de pé 25, brigadeiro 125, meio amargo 75, ninho com nutella 25 e surpresa de uva 25. Eu já somei de todas as encomendas aqui as quantidades do que eu preciso pra já ir pegando e já ir fazendo. E aqui eu coloquei as massas que eu precisaria bater. Só que eu não tô seguindo as massas por aqui, eu tô seguindo lá, geralmente, com a comanda mesmo. Aí que eu coloquei só os recheios, mais ou menos. Mas como a minha vó chegou agora, a gente já vai pegar a massa dos docinhos pra fazer. Eu acho que eu vou começar com a de brigadeiro, que é bastante, aí ela esfria mais rápido. Eu coloquei a calculadora e somei todos esses docinhos que eu escrevi aqui só pra ter certeza que ia dar 400, tá? Pra ter certeza que não ficou faltando nenhum. Gente, comecei aqui, ó, pelo brigadeiro. São 125 unidades, então aqui tem duas caixinhas de leite condensado e meia e duas caixinhas de creme de leite e meia, tá bom? Aí eu só mexo aqui, ó, eu tô com um foie mesmo, que tá mais fácil, mais rápido aqui. E aí a gente só leva pro fogo. O chocolate em pó que eu utilizo aqui é o 55%. Ó, gente, aqui eu tô com uma massa pra uma forma de 25 por 10, que é o tamanho G do cardápio. E enquanto isso, eu tô mexendo aqui, ó. Agora que já tá dissolvido, eu vou levar pro fogo. Perguntas frequentes. Os meus docinhos, eles têm peso de 10 gramas, o peso final, eu peso geralmente 8 gramas de massa. Eles ficam docinhos grandes, quem acompanha os vlogs aí já sabe. Eu uso a forminha número 6, a Regina, e cada leite condensado e creme de leite juntos, né, um de cada me rende 50 docinhos, tá? Preços. Os especiais eu vendo por 85, que é meio amargo, churros, ninho com Nutella e surpresa de uva, eu vendo por 85. E os tradicionais, que é brigadeiro, beijinho e bicho de pé, eu vendo por 70, tá bom? Então, apenas o cento e o meio cento, 100 e 50. Gente, olha a bagunça que eu fiz pra fazer uma única massa. Já tava bagunçado, parece que agora eu baguncei mais ainda, né? Eu vou colocar essa massa aqui no forno. Ela é uma forma de 25 por 10, é o tamanho G do meu cardápio. E aí, eu vou dar uma limpada aqui, e depois a gente já vai pegar mais massa pra bater. Aqui tem duas receitas da minha massa. A minha massa não tem aqui no canal, tá? É a massinha do curso. E eu tive que bater ela, gente, e transferir pra cá, porque a minha batedeira não dá, porque ela rende bastante. Gente, aqui tá com os brigadeiros que a gente tinha colocado logo cedo pra mexer, né? Esses daqui é de enrolar. Vou esperar eles esfriarem agora. E aqui já saiu o brigadeiro de ninho que a gente tinha colocado na brigadeirinha, tá? E aí, na brigadeirinha, eu já coloquei mais uma receita de brigadeiro pra um bolo da forma G, né? Que é de 25 por 10. Aí, eu coloquei 3 leite condensado e 3 creme de leite. A gente já tá lá mexendo. E agora a gente vai pegar outro docinho pra colocar, pra enrolar, enquanto as massas dos bolos estão no forno. E aí, eu vou mexer um doce junto com a minha avó. Olha a confusão, gente. Mas, dá certo. Gente, aqui agora eu vou fazer 75 docinhos de churros, tá? Aqui eu coloquei 1 leite condensado e meio. E coloquei canela também. Parece ser pouca canela, gente, mas não é, tá? Se eu colocar muita canela, fica muito carregado. E aqui, essa quantidade de canela é o suficiente, porque fica com um gosto ainda assim super forte de canela, tá? Porque a canela, ela é forte. Então, se você carregar muito na canela, fica muito mais forte ainda o gosto dela, tá? E aí, aqui agora eu vou colocar 1 creme de leite e meio. Gente, aqui enquanto isso, eu vou colocar... Eu vou mexer, na verdade, o bicho de pé, tá? Tem gente que conhece como bicho de pé, tem gente que conhece como moranguinho. Aqui eu vendo ele como bicho de pé. Vai ser só 25 unidades. Então, aqui tem meio leite condensado, meio creme de leite, e uma colher e meia de Nesquik, sabor morango. Você pode fazer com Italac também. Tem gente que faz com gelatina. Eu nunca fiz com gelatina, e eu sempre gosto de usar o Nesquik, tá? Aí agora é só a gente levar pro fogo e mexer aqui rapidinho, porque como são só 25 docinhos, ele pega o ponto bem rápido. Ó, gente, a brigadeirinha tá aqui mexendo de ninho, que eu falei pra vocês. Aqui tô mexendo de bicho de pé, que já tá quase pronto. E aqui a minha vó tá mexendo de churros. O de churros vai demorar um pouquinho ainda, porque é bastante, né? De bicho de pé eu coloquei agora, mas ele já tá praticamente pronto. É, vou deixar mais só uns minutinhos aqui e já tiro também. E esse daqui vai demorar um pouquinhozinho ainda. Gente, os brigadeiros já ficaram prontos, agora eu vou colocar os morangos pra higienizar. Aqui tem 10 caixinhas de morango, vou colocar elas aqui nessa bacia, e aí a gente higieniza elas com hidroesteril, tá? E aí E aí E aí E aí E aí já bati a última massa de bolo já tá lá no fogo minha avó já tá higienizando os morangos enquanto isso eu coloquei aqui, gente uma receita de 50 beijinhos, tá? aqui tem um leite condensado, um creme de leite quando eu uso o coco flocado que é o que eu mais gosto daquela marca Só Coco eu uso mais ou menos umas 3, 4 colheres de coco ralado porque eu gosto bastante esse pontinho preto era do coco agora ele sumiu ah, tá aqui, vou tirar, peraí então, gente, como eu estava falando eu gosto bastante daquela marca Só Coco porém, e eu coloco só umas 4 colheres porque ele é flocado e ele fica com bastante coco na massa com essa quantidade só que aqui eu usei o coco ralado então aqui eu tive que colocar 6 colheres mais ou menos pra ele ficar essa massa assim, ó com bastante coco porque senão o coco acaba nem aparecendo direito aqui por isso que eu gosto bastante do flocado porque eu não preciso usar tanto e ele fica uma massa bem gostosa cheia de coco gente, agora são 11 horas falta pra gente fazer 75 docinhos meio amargos 25 ninho com Nutella que eu tô colocando ali agora vou mostrar pra vocês e 25 surpresas de uva como são 11 horas eu tô tentando ver com a minha voz a gente consegue fazer todos esses docinhos até mais ou menos aí meio dia meio dia e meio e aí a gente pega essa parte até uma hora dá pra gente fazer tudo isso, vai e aí na parte da tarde tipo, dá uma até mais ou menos umas 6 horas a gente fica só pesando abrindo forminha, pesando abrindo forminha, pesando enrolando já deixando mais ou menos no esquema porque é pra entregar amanhã e aí até uma hora minha avó vai mexendo alguns docinhos e eu vou estar na parte de prensar os bolos, né só tem uma massa no forno precisa finalizar mais alguns recheios mas são coisa rápida e aí a gente tá tentando dividir mais ou menos isso na parte da manhã a gente fez toda a parte da produção massa, recheio massa de docinho e aí a gente para pra almoçar mais ou menos uma hora volta mais ou menos umas 2 e das 2 até as que eu falei 6, né até as 6 a gente fica só na pesagem e na produção dos docinhos porque é bastante coisa então a gente tenta mais ou menos se organizar dessa forma e eu acho que vai dar certo eu vou mantendo vocês aí avisados de como que vai estar e agora eu vou colocar uma massa de de ninho pra mexer e eu vou mostrar pra vocês lá como como que tá ó gente, aqui vão ser 25 docinhos de de ninho com nutella já coloquei meio leite condensado duas colheres aqui mais ou menos de sopa de leite em pó no caso leite ninho vou dissolver bem pra poder colocar meio creme de leite gente, hoje a brigadeirinha vai trabalhar tá, viu? Já mexeu aqui dois recheios de ninho agora vai mexer um recheio de brigadeiro aqui tem dois leite condensado quatro colheres de chocolate em pó 55% tô dissolvendo aqui ele bem com o fuê antes de colocar o creme de leite aqui já dissolveu super bem, ó o chocolate em pó no leite condensado e aí agora eu acrescento aqui duas caixinhas de creme de leite eu gosto bastante de usar esse aqui da CCGL e eu encontro ele com 20% de gordura é... ontem, né? ontem, sexta-feira no caso eu não sei quando que vocês vão estar vendo esse vídeo eu acho que na segunda mas ontem que foi sexta não, ontem que foi quinta hoje é sexta vocês provavelmente estejam vendo esse vídeo na segunda é... eu fui no macro e aí, gente, não tinha esse creme de leite da CCGL lá eu sempre encontro dessa marca tanto que no açaí eu não encontro e no macro eu acho porém não tinha eu acho que estava em falta estava em falta bastante coisa no mercado, inclusive tudo bem dissolvido, ó agora a gente vai colocar pra mexer ó, gente, aqui agora são onze e trinta e nove e minha avó já está mexendo lá o docinho meio amargo e vamos para o último da produção que é o surpresa de uva que é vinte e cinco e aí finalizamos todas as massas de docinho depois a gente vai pegar pra enrolar todas gente, aqui eu já coloquei meio leite condensado e meio creme de leite essa é a base que eu uso pra poder fazer o meu surpresa de uva, tá? tem gente que gosta de fazer com leitininho tem gente que acrescenta chocolate branco essa é a base que eu gosto de trabalhar e que eu acho que fica mais gostoso, tá bom? e aí aqui tem, como eu falei, meio de cada, né? pra vinte e cinco docinhos gente, já limpei toda a mesa aqui já passei um alquinho aqui por toda a mesa bem limpinha vou esperar esse álcool dar uma evaporada e eu vou começar a pegar os bolos pra prensar já gente, agora são aqui, ó meio dia e quarenta e oito, mais ou menos mais ou menos não, né? são meio dia e quarenta e oito e aí eu vou pegar pra prensar os bolos eu acho que até um e dez mais ou menos eu termino um e dez, na verdade, chutando baixo, né? vamos chutar alto aí um e vinte, um e meia eu devo terminar então eu tô um pouquinho atrasada na nossa produção mas eu vou só prensar os bolos rapidinho a gente almoça e depois pega umas duas horas mais ou menos os docinhos pra enrolar gente, aqui agora eu vou começar a prensar os bolos vou primeiro prensar esse daqui dessa forma retangular aqui já tem a minha caldinha de água com leite condensado certamente água filtrada, tá gente? com leite condensado o brigadeiro de leite ninho já tá aqui o baldão de brigadeiro de ninho e as caixinhas de morango já estão limpas aqui peguei esse prato pra quando eu for tirando o cabinho eu colocar aqui o leite condensado que eu usei da calda e é isso, vamos começar a prensar e é isso, vamos começar a regular Legenda Adriana Zanotto 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 Aí eu vou deixar ele carregando e depois eu mostro um pouco pra vocês, porque senão eu não vou conseguir mostrar Gente, apareci aqui de novo, esses daqui são de leite ninho que a gente tá finalizando, tô passando aqui no leite ninho, minha avó tá pesando ali surpresa de uva Naquele pratinho foram alguns que sobraram e aqui a gente já finalizou o primeiro, ó, esse daqui é meio amargo, brigadeiro tradicional, bicho de pé, beijinho e ninho com Nutella Aí agora a gente já vai embalar essa caixa aqui e vai finalizar a gente já vai embalar essa caixa aqui e vai finalizar a outra, né, colocar os docinhos na outra também. Aqui tem mais algumas de meio amargo e aqui tem meio amargo e tradicional. Gente, então vamos para atualizações. Aqui eu já coloquei todos os pedidos grudados na geladeira por ordem de retirada, então daqui da esquerda pra direita é o primeiro e o último. Aquele ali é pra entregar no domingo. Eu tô tampando assim, gente, porque tem informação de cliente, tá bom? E aí eu já confirmei todos eles, já bati aqui na geladeira pra ver tudo certinho se tá tudo ok. E aqui na geladeira tá da seguinte maneira. Nossa, gente, agora que eu tô vendo que esfreguei chantilly aqui junto com brigadeiro. Eu vou limpar isso daqui, pelo amor de Deus. Mas, ó, aqui eu tenho 25 surpresas de uva já pesado e amanhã a gente só enrola. Tem um bolo M aqui. Aqui tem 75 docinhos de churros que a gente vai deixar pra pesar amanhã, tá bom? Aqui, gente, tem os bolos da Nath, os dois bolos da Nath. Aqui temos mais um bolo, mais um bolo e mais um bolo ali atrás. Esse tamanho G, esse tamanho M e aquele tamanho P. Aqui embaixo eu coloquei, porque tava muito cheio na geladeira, aí eu coloquei o chantilly que tava batido, uns brigadeiros que é pra decorar o bolo que eu já enrolei. O recheio de brigadeiro tá ali embaixo e os morangos pra decoração do bolo também tá aqui. Aqui não bate muito gelo, né? Não é tão gelado, então não corre o risco dos morangos estragarem. É... E basicamente é isso, gente. Assim que tá a geladeira, só vou limpar ela aqui agora. Pronto, gente, agora sim. Geladeira limpinha, passei um paninho com álcool aqui. Geladeira branca suja demais e na correria do dia principalmente. Então tem sempre que tá mantendo ela limpinha. Gente, aqui agora é sobre os docinhos. Aqui tem forminha aberta, aqui embaixo tem os de ninho que eu mostrei pra vocês, de ninho com Nutella. Ai meu Deus, peraí. Senão eu tô fazendo meleca aqui nesses doces. Jesus. Aí. Aí esses docinhos aqui é pros de churros que a gente vai enrolar amanhã. E aqui tem mais brigadeiro e beijinho, tá? Agora a gente vai limpar aqui as coisas no ateliê, limpar o chão, porque hoje, gente, esse chão tá uma nojeira. Olha isso. Suja muito durante o expediente. Quem trabalha com cozinha sabe o quanto suja o chão, independente se a gente toma cuidado ou não, né? Então a gente vai limpar esse chão aqui agora. Eu vou guardar essas coisas aqui, que eu peguei lá na doceria, né, ó. As embalagens, vou higienizar tudo certinho pra poder guardar. Já passei álcool aqui na embalagem do lado de fora, mas vou higienizar aqui as coisas também. As embalagens, vamos lá.